É isso aí, galera. Dia 10 de março, Tristopim, no Nata Porrozeira, edição de ouro. E lá vai rolar muito isso aqui, ó. Pego na cintura do jeito que ela gosta, de mudar baixinho, um bocado de cabelo, em seguida dou o cheiro, o recadinho do ouvido, e logo escuto o germinho. É isso aí, galera. Dia 10 de março, Tristopim, no Nata Porrozeira, edição de ouro. Esperamos todos vocês lá. Vamos lá. Valeu!